Na cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce, um caso que ainda intriga a polícia. Um homem de 38 anos foi encontrado morto dentro de casa. Foi a mulher da vítima quem o viu já sem vida, deitado no sofá e com o rosto ensanguentado. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Miguel. Saulo Bernardo, boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco nesta terça-feira pelo MG Record. Olha só, a morte deste homem de 38 anos ainda é cercada de mistérios, viu? Portanto, as ações policiais estão concentradas em descobrir o que realmente aconteceu com este homem. Mas a principal linha de investigação é que ele tenha sido assassinado. Como já foi adiantado, ele foi encontrado morto pela companheira no sofá da residência. A polícia civil esteve no local, analisou a cena do crime e periciou o corpo. Foram constatadas três perfurações no rosto da vítima. Mas ainda não sabe qual foi o instrumento utilizado para causar essas lesões. Portanto, após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E a polícia trabalha para investigar o que realmente aconteceu com este homem na cidade de Água Boa. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.